A Índia continua, a gente continua nessa escalada da violência, dessa vez o governador Valadares, um rapaz de 24 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, é isso que aparece aí na imagem. Segundo a Polícia Militar, Pedro Henrique da Paixão Gomes, ele foi morto em uma escadaria no bairro Otinópolis. O Ronerson tem detalhes dessa ocorrência, que foi aqui em GV, né Ronerson? É isso mesmo, Nico, a vítima tinha apenas 24 anos de idade, esse crime, Nico, ocorreu no final da tarde deste sábado. A vítima correu pelas escadas de uma rua do bairro Otinópolis na tentativa de se proteger dos disparos, mas acabou caindo, vindo ao solo, caindo ao solo na avenida Engenheiro Álvaro Siqueira, bem próximo da residência local de moradia dele. Pedro Henrique da Paixão Gomes, como foi identificado, de 24 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital Municipal de Governador Valadares, aqui na cidade, local que passou por cirurgia de emergência devido à gravidade dos ferimentos, mas, infelizmente, devido a essa gravidade, ele morreu. A polícia agora, Nico, continua fazendo rastreamentos na tentativa de localizar o suspeito de ter cometido esse crime e pede um apoio profundo da comunidade. Tendo informações, é só ligar para o 190 ou diz que denuncia pelo número 181. Não precisa se identificar, só reforçando essa informação para os nossos telespectadores. Nico, eu volto com você. É aí a ideia do 181, Rony, a denúncia anônima, ela se baseia nessas questões aí de preocupação da comunidade, em delatar, em falar alguma coisa. Tem umas gírias próprias da periferia, aquele ali é dedo duro, não sei o quê. Alcagueta, falava assim, X9, não sei o quê. X9. E outras brincadeiras diversas. Mas tem que denunciar. A comunidade, às vezes, não quer se comprometer, mas a violência fica ali rondando. A gente não sabe quem é a próxima vítima, né? Conheço bem a Autinópolis, tenho amigos ali. A minha irmã mora na Autinópolis, né? Frequenta o bairro Autinópolis. É triste a matança aqui na nossa região. É, Rony, não é brinquedo, não. Paz para o bairro Autinópolis e para a nossa querida Valadares, Rony. Ele fica assustado, mas a região é violenta, né?